Teve início nesta terça-feira, dia 6 de agosto, a migração da folha de pagamento da Prefeitura de Caxias do Banco do Brasil para o Banco Santander. O procedimento está sendo feito no shopping center da cidade, onde dezenas de profissionais estão distribuídos para atender os mais de 11 mil funcionários públicos, no seguinte cronograma. De 6 a 12 de agosto, estão sendo atendidos todos os servidores das seguintes secretarias. Agricultura e Pesca, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Meio Ambiente e Defesa Civil, Finanças, Planejamento e Administração, Secretaria de Governo, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Políticas para as Mulheres e Secretaria do Trabalho e Economia Solidária. De 6 a 30 de agosto, é a vez do atendimento dos servidores do Caxias Preve e todos os aposentados e pensionistas ligados ao órgão. De 13 a 20 de agosto, os servidores da saúde. E de 21 a 30 de agosto, os servidores da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. E mesmo que ocorra, por algum motivo específico, que algum servidor não compareça no dia que foi tratado para o seu nome e para a sua secretaria, haverá um movimento de contingência do banco, né? Onde vai ter um mutirão de funcionários que vai atender essas pessoas que não puderam comparecer do dia 12 ao dia 13 de setembro aqui no shopping também. Com uma média de atendimento de 800 pessoas por dia, a previsão é de que até o dia 30 de agosto, os funcionários de todas as secretarias sejam atendidos. Os servidores devem apresentar no momento do atendimento, comprovante de residência de até 60 dias, CPF e identidade ou CNH, ambos originais com cópia legível. Isso é muito bom para a população. Se não tiver concorrência, a gente fica a deriva, sem poder fazer obrigatoriamente, comprovante de uma determinada instituição. É uma grande vantagem para todos os funcionários municipais públicos. Abre espaço mais para concorrência e a melhoria de trabalho. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.